Música Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é a Olimpia E se liga só galera, começando aí nosso vídeo de Destiny 2 O que acontece galera, nesse vídeo aí tá Vamos conferir aí os itens do Xerboladão e falar algumas coisas em relação ao Destiny O que acontece, aparentemente o jogo, infelizmente O jogo ele tá morrendo, o Destiny 2 tá, pra quem não sabe É, não tá morrendo, tá morrendo sim pô O pessoal tá parando de jogar o jogo Essa é a verdade, a verdade é essa, a verdade nua e crua é essa Vê no Youtube aí, quem é que tá fazendo vídeo de Destiny 2 O Max por exemplo Mano, o Max fazia vídeo direto de Destiny 2 Nada contra o Max, tanto é que eu tirei foto com ele na BGS Conversei um pouco com o Max na BGS Mas cara, o Destiny 2, pelo menos no Brasil Tá praticamente irrelevante mano Marginal não tá querendo jogar muito Destiny mais Por que? PVP do jogo Pelo amor de Deus, Marginal só joga comida no PVP Já vai daí né Mida total nessa porcaria Marginal só joga comida Porque se você não jogar comida, você não mata né Nessa merda Mida e também Presente de Uriel, que é o Como do Inferno O que acontece, cara A Bang tem que entender uma coisa Quando lançou Destiny 1 O jogo durou tanto Por conta do seguinte Não tinha a Como posso se dizer assim Não tinha a rivalidade que tinha hoje O mercado é totalmente diferente Vamos pegar um balzinho ali É totalmente diferente Aquela época lá não tinha praticamente Overwatch Marginal joga Rebels 6 nessa merda Fortnite né Marginal joga até que eu pinto pra caramba agora né B3 Graus vai vir pra Xbox One né Esse ano é o que tudo indica Quem jogou no PC Eu tenho de PC B3 Graus sabe que o jogo é altamente viciante né Lógico, ano que vem vai ter Redemption 2 O novo God, Shadow of the Close Remake Far Cry 5 Entre outros jogos Warframe também agora que lançou o bagulho lá Galera, a Bang tem que entender uma coisa mano Se eles virem com essas DLCzinha porca Porque em dezembro aparentemente vai vir uma DLC né Se Marginal vir com essas DLC porquinha E ai, eu vou por duas missões, três missões E vou por uma raidzinha Cara, vai cagar com o jogo mano O Destiny 2, ele não vai durar tanto tempo Quando durou um mano Essa é a verdade A pegada é essa mano Do jeito que o jogo tá indo mano Cara, o Destiny vai morrer mano Não vai morrer esse ano Só que ano que vem vai morrer Então pessoal da Bang Pelo amor de Deus Presta atenção no jogo Presta atenção que O jogo já tá começando a ter Uma queda já de jogadores no jogo né Porque o PV do jogo Whatever A raid Não é obrigatório fazer raid Porque você consegue Upar né Sem fazer raid Então A raid que era o mais importante do jogo Virou totalmente opcional né Nessa merda Que Não é muito bom Porque a raid Seria a maior tarefa do jogo Só que agora Whatever Porque tipo Cara Se você não fazer raid Você vai upar sua luz ainda Então Tanto faz né Porque tem várias coisas pra você upar né Dentro do jogo aí Tirando a raid Então Pelo amor de Deus PVP eu já falei que Pelo amor de Deus Nego só usa a mida né Não tô chorando a mida Que eu só jogo com a mida também No crisol Só que cara Por que que a bang Em sã Consciência Eles foram Eles foram Colocar a mida no Destiny 2 Eu não acredito nisso mano A mida Eu falei isso num vídeo do Destiny 1 Se a mida Ela lança Nossa O cara morreu ali Aí é quase hein Se a mida fosse pro Destiny 2 Eu falei isso num vídeo do Destiny 1 Ela ia continuar OP Do mesmo jeito E aconteceu isso aí mano A mida tá no Destiny 2 E continua OP E tipo Cara Pra que que eles colocaram a mida no Destiny 2 Eles já sabiam que essa arma Era um inferno já no Destiny 1 mano Marginal só jogava com ela só E não Né Vamos pôr né Porque Os caras não tem ideia Pra fazer nova arma né Novas armas E tem que ficar reciclando as armas mano Aí dá essa merda aí né Por que não pelo menos Colocar a última palavra né Porque canho de mão Pra você jogar no PVP Nem existe né Pelo amor de Deus Canho de mão O hitbox Parece que tá todo cagado né O canho de mão Nossa Pelo amor de Deus Canho de mão ficou um lixo né No PVP Essa é a verdade Comparado ao Destiny 1 né Pelo amor de Deus Ficou um lixão total né O que acontece mano Os caras cagaram no jogo Infelizmente Os caras falaram Ai O jogo É Vamos fazer um novo modo 4 contra 4 Que vai ser competitivo Mano Bota uma coisa na cabeça E quando a merda da mida Existir no Destiny Do jeito que ela é Forte Mano O jogo nunca vai se tornar competitivo Mano Não existe isso Como que o jogo é competitivo Sendo que o Marginal Só joga com uma Uma única arma no jogo Não tem essa merda Não tem variedade No Crizo Caramba Os caras cagaram Infelizmente né O Destiny 2 Ele vai morrer no ano que vem Já fiz esse vídeo aqui Pro pessoal já ficar atento O pessoal até né Sei lá Compartilhar o vídeo né Nessa shit Pra bang né Parece ficar esperto Porque cara Infelizmente Se continuar do jeito Que tá o jogo Vai morrer Lançamento Vai ter vários lançamentos Aos poucos O pessoal vai Parando de jogar Destiny Lógico Vai lançar DLC Marginal vai comprar Só que aquela coisa E se Marginal não comprar DLC também do jogo Falar Não vou comprar DLC não E aí E aí Como é que fica Espero que essa nova DLC Pelo amor de Deus Já vai começar Nessa DLC o jogo Só pra variar Eu espero que essa DLC Traga muita coisa nova No jogo hein mano Porque Sendo sincero com vocês Meu amigo Esse Destiny 2 aqui Não tá com cara Que vai durar muito tempo não hein Porque o Destiny 2 Parece que virou um jogo comum O que que é um jogo comum Você compra um jogo Você joga um jogo Um mês Dois meses Zerou o jogo Fez uma porra de coisa No jogo Você para de jogar o jogo Aí compra uma DLCzinha Joga nem uma semana E já para O Destiny não é assim Olha o Destiny O quanto tempo Que durou o jogo E Destiny 2 Não vai seguir essa mesma pegada Infelizmente Se os caras Continuarem com essa Fórmula aí Mano Tem que colocar mais conteúdo No jogo Coisas mais relevantes Se continuar desse jeito Aí pelo amor de Deus Mano Vai cagar com o bagulho Infelizmente vai cagar Essa é a verdade Galera Os itens do cheiro Todo mundo sabe né Doce negócio Fluxo Ombreiras E Astúcia do inverno Galera Esse aqui é um vídeo rápido Tá Só pra falar Pra vocês Em relação ao Destiny 2 A minha opinião Né Que o jogo Eles estão cagando no jogo Né Nessa merda Estão cagando E o jogo Ele vai morrer Ai o jogo Não tá morrendo Vai morrer Vai morrer Se continuar desse jeito Vai morrer Vai ter muitos lançamentos Vai ter muitos lançamentos No ano que vem Então Certamente Se eles vão fazer nada Em relação ao jogo Fica Ah eu vou pôr uma missãozinha Ali um bagulhinho O jogo vai Eles vão cagar no jogo Infelizmente Espero que Eles façam alguma coisa No jogo aí Que torne o jogo Mais pica da galáxia Do que ele é Porque Infelizmente O hype do Destiny 2 Começa a baixar Muito rápido Nessa cheat Tanto é que Ter a raid aí No hard Né Whatever Pessoal não tá Nem querendo muito saber De fazer raid no hard Sinceramente Pessoal não tá Não era igual No Destiny 1 Pouman Saiu a raid no hard Lá vamos fazer Pessoal vai fazer a raid Vai só que Não tem muita expectativa Né Vamos colocar assim Né E também galera Você se será Ó Malucar Nem vou matar ele Meu O cara tem uma ouvidão E você se serem Ah vai matar o cheiro Também o seu lixo Eu vou ser sincero Uma raid Pra ter apenas um boss Ai é um imperador Cara Um boss apenas Pelo amor de Deus Mano Eu acho muita preguiça Que que adianta Você colocar um cenário gigantesco Com um boss só Na moral Eu acho que Eu achei Que o seu Lógico A raid é ótima Só que cara Pelo amor de Deus Um boss é muito fraco Mano Muito pouco Pô Você é louco Pouquíssimo Caramba Você tá maluco Bom Então é isso hein galera Valeu E Falou Tchau Tchau Tchau